Toco seus cabelos, toco o violão, toco as cordas com os dedos que desfiam seus cabelos Como um arpejo que escorre nos meus dedos como uma canção Fico obcecado observando os contornos que seus lábios fazem Quando comprimidos pelos brancos dentes na mordida lateral da sua boca ser reaberta Então fecho a janela da sala de estar, coloco o better white pra tocar Tiro sua roupa sem pestanejar, coloco o better white pra tocar, pra tocar Toco seu joelho com a ponta da minha língua e faço de você só mim Abraço seu amor, me enrosco no seu laço e faço de você só mim Saia, saia aqui, vestia a cintura, quero você no ar Quero que você me conte o que você não conta pra ninguém Eu quero te fazer gostar, então fecho a janela da sala de estar, coloco o better white pra tocar Tiro sua roupa sem pestanejar, coloco o better white pra tocar, pra tocar Toco seu joelho com a ponta da minha língua e faço de você só mim Abraço seu amor, me enrosco no seu laço e faço de você só mim Abraço seu amor, me enrosco no seu laço e faço de você só mim Abraço seu amor, me enrosco no seu laço e faço de você só mim Abraço seu amor, me enrosco no seu laço e faço de você só mim Abraço seu amor, me enrosco no seu laço e faço de você só mim E vocês são